Continuando então com a leitura do livro Voo da Esperança, que foi inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, escrito pelo médium Woyne Figner Sachetim. Capítulo 5 Reencontros Assim, no ano de 1492, alguns do Grupo dos Leões, mais de 15 deles, necessitando aprender ou sofrer para valorizar a civilização que desprezaram na Europa, se encontram nas caravelas Santa Maria, Pinta e Nina, comandadas pelo missionário do futuro, Cristóvão Colombo. Desembarcaram em Cuba e ali alguns foram deixados quando a esquadra retornou à Europa. Os sofrimentos, novas idas e vindas à Terra e ao mundo espiritual, vão levar muitos dos culpados a alguns países que começavam a se delinear como nações na América do Sul. Países de língua espanhola A sabedoria divina facilitava o aprendizado da língua espanhola aos devedores iberos e gauleses que tinham, no subconsciente espiritual, lembranças de línguas que se desenvolveram posteriormente ao período das Gálias. Alguns deles começaram a progredir intelectualmente e, a partir do ano de 1871, mais de 19 séculos depois daquelas batalhas sangrentas, voltaram ao palco da vida num país culto, mas ainda violento, chamado Argentina. Afinidades espirituais e semelhantes culturais atraem os membros formadores de uma coletividade. Muitos deles cresceram em cultura, mas se esqueceram da compaixão e do amor, desenvolvendo apenas uma das asas que elevam o homem às alturas espirituais. No conhecimento, caminhavam bem, no amor, deixavam passar as oportunidades de aperfeiçoamento, esquecidos de que, de posse de apenas uma asa, não se pode alçar voo na elevação espiritual. Íquios e Acauno dedicaram-se à vida militar, como já vinha sendo, né, meus amigos, desde o começo eles eram militares. O primeiro na Argentina e o antigo companheiro no Uruguai. Outros do grupo eram professores, agricultores, tipógrafos, engenheiros, aproveitando mais da vida do que oferecendo a ela seus esforços espirituais na aquisição de créditos diante da contabilidade divina. Nada que os destacasse naquelas decisões em que o homem faz a mudança do seu estado evolutivo para tomar de assalto um plano espiritual mais elevado. Os anos foram passando e, apesar dos sofrimentos redentores, parte da diva do passado continuou guardada nos cofres da consciência. Não é apenas o sofrimento que anula o débito. É principalmente o amor que reconstrói o que foi destruído. Cabe ao que destruiu refazer o caminho para seguir com a consciência em paz. Viver por viver, os animais também vivem. Ao homem é exigido um pouco mais que ele viva na plenitude da própria consciência para planar no voo ascensional, além e acima das impervenções espirituais limitantes. Quanto mais sofrer um espírito, mais a sabedoria divina lhe exigirá que aplique o conhecimento recebido para auxiliar os outros sofredores. O viver por viver, comer por comer, beber por beber, deixando a vida passar, faz-no acumular débitos diversificados que se acrescentam de juros dolorosos diante da contabilidade divina. Corria o ano de 1931. Iquios, agora Mário, encontrou um grupo de turistas brasileiros em Buenos Aires e afeçoou-se a uma jovem brasileira com traços de espanhola garbosa e atraente. Junto com o grupo guiado por ela, dirigiram-se a Montevidéu. Os brasileiros e o argentino ficaram maravilhados com a pequena capital uruguaia, numa época em que a exportação de carne trazia divisas para aquele país. O acaso, que não existe, fez o grupo de jovens passar em aprazível local que começava a tomar forma na capital uruguaia, o Parque de la Carreteira. Como se os esperasse, sentado em um banco, a calno viu o grupo aproximar-se, pedindo-lhe informações sobre pontos turísticos da capital. Ao responder, começou a gaguejar. Uma morena, Marta Albuquerque, sorriu e zombou, dizendo que o estudante uruguaio não sabia mais falar espanhol. As gargalhadas amenizaram a tensão do encontro. Ao dirigir-lhe a palavra, a calno parecia conhecê-la. A mente, com rapidez, vagou num passado muito distante, penetrando-lhe o subconsciente, reavivando cenas rápidas de sonhos constantes que tinha com batalhas nos campos da Europa. No começo, para explicar-lhe as direções, intempestivamente levantou e ofereceu-se para acompanhá-los. Começaram as brincadeiras dos jovens. Marta Albuquerque, afeiçoa-se a calno, agora vestido com a identidade de Domingo Gonzales, jovem de Montevideo. Os passeios se aproximam a fim de semana junto a estreitas relações. As brasileiras voltam ao Brasil. O moço uruguaio e o argentino tornam-se grandes amigos, comunicam-se, visitam-se constantemente. No Brasil, a vida conduzia as jovens pelos seus caminhos, enquanto cartas, telegramas, telefonemas, tão difíceis à época, os aproximavam. Um dia, Iki, o Ziacão, o Mário e o Domingo, resolveram pagar a visita que lhes fizeram as brasileiras e viajaram ao Brasil. Uma série de acontecimentos ia empurrando os quatro jovens na direção de relacionamentos firmes. A sabedoria infinita, em nome do amor, ia montando o palco da vida com aqueles jovens que se reencontravam aparentemente por acaso. Os dias foram passando e direcionando os destinos dos personagens para aprenderem a respeito da vida. As várias idas e vindas acabaram levando os quatro jovens ao altar da igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de São Paulo. Tendo as esposas nascidas no Brasil, as leis do país permitiam que o argentino e o uruguaio se tornassem cidadãos brasileiros. Ambos decidiram continuar na carreira militar, mas por serem estrangeiros, não conseguiam promoções no exército. Chegaram ambos, depois de muito trabalho, ao posto de cabo. A justiça estava dando lições de humildade aos que mais de vinte séculos atrás comandavam sem conter a avalanche de violência dentro da própria alma. Saqueavam, queimavam, violentavam, raptavam mulheres-mães, lançando-as ao desespero. Os excessos do passado resultavam-lhe agora uma vida militar, militares modestos, sobrevivendo com pequeno soldo. Passado o sonho romântico, que leva muitos jovens ao matrimônio, o descontentamento começou a minar a felicidade dos casais. Ao mesmo tempo, as esposas retornavam as lembranças do ódio aos maridos que estavam depositadas no subconsciente, desde épocas muito recuadas. Os personagens eram os mesmos, apesar dos corpos diferentes. Eram as mesmas mulheres arrancadas dos filhos nas cidades invadidas. Eram as mesmas mulheres arrancadas dos filhos nas cidades invadidas. É mesmo, meus filhos, é assim que acontece. Eram os mesmos soldados que comandavam as tropas cruéis do Batalhão dos Leões, na Galha. A dívida caminha com o devedor por séculos, ensina a sabedoria e determina que os afetos se sublimem, enquanto a esponja do perdão de um lado e a reconciliação com a própria consciência de outro reorganizam os sentimentos. Dentro de ambos os lares, o descontentamento começava a criar atritos por causas sem importâncias nas ocorrências diárias. As duas amigas, Marli e Marta, saíam juntos para tudo, compras, cinema, consultas. Um dia, andando por uma das ruas do bairro, Marli sentia-se irritada, odienta mesmo. A amiga e irmã carinhosamente apoiavam no seu braço, percebeu-lhe o estado de alma, quando a esposa de Mário disparou a chicotada. — Marta, escondi de você, mas estou grávida. A amiga pressentiu que sombras começavam a enegrecer as telas sutis do destino. Os dias passavam, monótonos. Marli relatava à companheira que argumentava a aversão ao marido conforme progredia a gravidez. Chegando ao ódio, Marta também engravidara, com diferença de seis meses da amiga. O ódio na casa de domingo também começava a fazer seu ninho. Certa manhã, enquanto faziam compras na feira livre do bairro, um jovem atlético e elegante sorriu abertamente para Marli. A futura mãe corou, olhou para Marta e a emoção dominou-lhe. Sem perceber, disse alto a amiga, é ele. — É ele quem? retrucou Marta. Conforme o moço as ultrapassava, virou-se e atrevidamente beijou o rosto de Marli. Ambas pararam e Marta sentiu o mundo desabar. Começou a entender por quê. Alguns meses atrás, quando os maridos haviam viajado para instruções de guerra, numa região fria e montanhosa do interior de São Paulo, estranhamente Marli saía sem a sua companhia. Muito emocionada, Marli não conseguia enganar a companheira. Começou a transpirar intensamente, apoiou-se no ombro da amiga. Um feirante que as conhecia ajudou-o a se sentar, deu-lhe um copo d'água açucarada. O moço encostou-se à cadeira gaguejando. — Está grande, hein? — As horas boas voam. Já se faz quase sete meses. Marta suspirou fundo. — Já entendi. Marli melhorou, o moço se afastou e as amigas seguiram para casa, levando as sacolas de frutas e legumes. Marli convidou Marta a entrar. Sentaram-se saboreando um cafezinho. O filho que ela carregava no ventre não era de Mário. Marta, também grávida, empalideceu. E, momentaneamente, recrustou a cabeça na cadeira alta de madeira velha. Marli, muito pálida, percebeu que alguém lhe falava aos ouvidos. Dentro do lar, quando a semente do descontentamento começa a germinar, os frutos do ódio se evidenciam. Os inimigos se reencontram para acerto dos débitos. O ódio que sentem é reflexo da loucura que praticaram nos campos de guerra. Há vinte séculos, os pais que desprezaram a maternidade alheia recebem o desprezo dos filhos. Marli voltou ao estado normal de consciência. Sacudiu a cabeça e endireitou-se na cadeira, sem entender o que se passava. Meu Deus, cada pensamento devem ser coisas da gravidez. A esposa de domingo despediu-se após o lanche. Quando ia subindo a escada de sua casa, Marli escutou novamente a mesma voz, como se falasse na intimidade do próprio cérebro. Vou cortar a cabeça do louco que há séculos me destruiu. Ele vai me pagar. Com muita tontura, andou até o quarto e sentou-se na cama. Meu Deus, a gravidez faz tanta coisa diferente no pensamento. Parece loucura. Quem é esse soldado de armadura que me aparece na cabeça? Isso é tudo fruto do cansaço. No outro lado da vida, na verdadeira vida, a sabedoria reuniu vítimas e algozes diante da justiça de Deus. Após o nascimento do bebê de Marli, aquele ano passou rápido. A aversão ao marido aumentou muito. Mário também mal suportava pegar sua criança no colo. Às vezes, tinha ímpeto de jogá-la contra a parede. Ele sempre se lembrava. Lembrava. Numa casa de caboclo, um é pouco, dois é bom e três é demais. Música popular, que na época era um hino de amor. No entanto, em seu lar, um era pouco, dois não era bom e três era muito pior. Ah, o amor é bom. Quando os corações que se amam juntam-se sobre o mesmo teto. A alegria se aninha sobre o telhado. Um filho é a bênção de seu amor. Não importam os problemas, a esperança e a alegria transformam o mais modesto lar em um palácio. O paraíso na terra é a casinha humilde, cheia de amor, enfeitada por dálias de rosas coloridas, espalhando perfume pela vizinhança. É, meus amigos, esses textos nos fazem perceber as nossas histórias, as histórias de muitas pessoas que conhecemos. Não é verdade? O passado é inexorável. Nós carregamos esse passado até que a gente consiga limpar o passado, redimir-se dos erros que fizemos. Feliz daquele que entende essa situação e procura fazer o melhor possível. Que procura reconciliar-se com todos. Porque é o único caminho possível. Porque se a gente não fizer isso nessa vida, teremos que voltar e fazer na próxima. Então, por que não resolver já, não é mesmo? Foi uma grande alegria estar com vocês nesses estudos, aprendendo, crescendo espiritualmente. Eu aguardo todos vocês no próximo capítulo. Um abraço.